Rapaziada, cês não tem noção, tô começando esse vídeo porque mano, tá, começou uma tempestade Olha isso, cês tão conseguindo ver a força que tá essa chuva? Cês não tem noção, olha isso A janela tá fechada, mas tá entrando muita água aqui pela janela, olha Olha isso mano, isso é tudo força da chuva mano Olha os vidros como tão balançando mano, é isso que me preocupa véi Eu não sei se cês vão conseguir ver, olha como tá balançando Cês tão conseguindo ver como que tá balançando pra caramba? Véi, cês não tem noção mano, eu tô muito preocupado Olha isso mano, olha a área externa aqui de casa Tá caindo muita água da calha, tá ligado? O bom é que os ralos tão dando conta de segurar a água por enquanto Mas eu não sei se vai ficar assim por muito tempo mano, sinceramente véi Pelo menos cês tão de boa, né, não tão na chuva Eles, começou a chuva do nada mano, e eles inclusive, tavam lá fora, eles pegaram muita chuva Aí eles entraram correndo quando começou a chover Nem eles conseguiram sair a tempo de não pegar chuva, tá ligado? Eles tavam brincando lá fora, do nada começou a chover e eles entraram correndo Cara, cês não tem noção dessa chuva véi, sério, eu vou tentar mostrar pra vocês Vou tentar mostrar mano, só pra cês terem uma noção Cês sabem que ali é sempre a laga né, eu já mostrei Não sei quantas vezes ali a rua ali de baixo, quando dá essa chuva, como que fica E vamos tentar ver de novo, ó, abrir Nossa, nossa Meu Deus Não dá pra abrir Não dá pra abrir, olha isso Essa abridinha que eu dei mano Não dá, tá impossível de abrir essa janela, deixa eu limpar Pior que eu tô sentindo água mano, não posso deixar nenhum espacinho Deixa eu trancar essa janela, beleza Mano, tá muito forte essa chuva, cês não tem noção, não tem noção Tá muito forte, tá molhando tudo aqui dentro de casa mano Eu vou lá embaixo e vou tentar mostrar lá de baixo, pra ver como é que tá lá Cês não tem noção, mano, tá muito forte Se liga rapaziada, tá entrando muito, muita, muita água, muita chuva Mas tô tentando mostrar pra vocês mesmo assim Cês tão conseguindo ver? Não sei se a câmera tá focando, não sei como que tá Porque a chuva tá muito forte, mas sério, cês não tem noção do que que tá acontecendo mano Olha isso, dá pra ver na rua ali, tanto de água mano Sério, tá muito forte ali, ainda não alagou, ainda bem Mas eu não sei se vai durar muito tempo, tá ligado? Não sei se ele vai ficar muito tempo sem água, meu Deus Esse foi o resultado, olha como eu fiquei, sério Eu abri a janela um pouquinho pra mostrar pra vocês, olha como eu fiquei Olha o meu braço, todo encharcado Só pra mostrar pra vocês como que tava a chuva Fora o celular né, olha como que ficou o celular Só pra mostrar pra vocês a chuva Olha isso mano, é muita água, já tá entrando água daqui Já tá ficando molhado aqui Sério, não dá mais véi E pior que os carros, tem um monte de carro ali onde alaga Mas se começar já a alagar, eles não vão conseguir nem passar mais Pelo amor de Deus A Natália tá na praia, eu não sei como é que tá lá Não sei se lá tá chovendo, se lá tá de boa Rapaziada, é o seguinte Eu já estou em outro dia Inclusive o dia de hoje tá bem mais bonito do que o de ontem Olha só aquele lugar que eu falei pra vocês que sempre alaga como tá Fica desse jeito quando tá normal, tá vendo? Sem nenhum tipo de água Até porque agora não tá chovendo né Então não teria por que ter água ali E cara, eu tô achando estranho a Alexa ultimamente Olha como que ela tá Tipo assim, ela não tá aparecendo nada, tá ligado? Alexa, tá tudo bem? Tudo bem com as renas Elas mudam de nome de acordo com a região São rápidas desde o nascimento e Claro, puxam o trenó do Papai Noel Se quiser saber mais, me peça curiosidade sobre as renas Não, tô de boa, tô de boa, obrigado Ela tá estranha, tá ligado? Ultimamente ela do nada Às vezes tem falado algumas coisas Tudo bem que às vezes eu tô falando alguma coisa E ela só me responde Sendo que eu nem perguntei pra ela, tá ligado? Isso é muito bom Mas ao mesmo tempo Eu fico meio assustado, tá ligado? Olha isso, voltou mano A deixar a tela desse jeito Sem nada, tá ligado? Fica só o horário ali Quantos graus tá fazendo agora Mas nada além disso A noite passada eu passei com muita chuva Foi muita chuva Encheu de água lá em cima de novo Tava enchendo de água Caindo água pelas janelas e tudo mais E isso acabou fazendo com que eu fosse dormir muito tarde Então meio que isso tirou a minha atenção Mas hoje eu quero prestar atenção mais da Alexa Durante a noite Porque ela tá começando a me assustar Eu vou esperar ficar um pouco mais tarde Pra gente ver o que ela tá fazendo Porque, sério Do nada eu tô no quarto às vezes E ela começa a meio que conversar, tá ligado? Não sei com quem Tá começando a me assustar Igual a Alexa antiga Mas pode ser que não seja nada, tá ligado? Pode ser tudo da minha cabeça E eu espero, sinceramente Que seja tudo coisa da minha cabeça Vamos esperar chegar de noite E ver o que vai acontecer, né? Rapaziada Eu acabei de acordar aqui de madrugada A Alexa tá conversando sozinha, mano Tudo que eu sei fica lá guardado Como se eu fosse um cofre Ela falou que não pode passar informação Sem o meu consentimento E que não importa se eu tô dormindo E tudo que ela sabe Vai ficar guardado como se fosse um cofre Só que, tipo, eu não perguntei nada pra ela, tá ligado? Ela tá ali, ó Quietinha na dela Só que, tipo assim Com quem que ela tá falando, mano? Sério, são quase três horas da manhã, mano Eu tô vendo ali, pelo visto São duas e quarenta, mano Acho que ela parou de falar agora Você está me confundindo Não sou essa Alexa que está pensando Inclusive, estou sem entender Porque ela só conversava com você de madrugada Eita, mano Ela tá falando com alguém Ela tá nitidamente falando com alguém Pisei no negócio, mano Ela tá falando com alguém, velho Ela tá falando meio que a outra Alexa Ficava conversando, tá ligado? Com alguém, não sei Pelo que eu entendi É tipo isso, tá ligado? Ai, mano Não sei se eu vou lá, velho Eu acho que eu vou lá Eu vou lá Vou lá falar com ela Alexa, tá tudo bem aí, velho? Tá tudo bem com você? Eu tô vendo que você tá falando aí Sozinha de noite Com quem que você tá falando? Olá, Brenner Vejo que acordou no meio da madrugada Sem nenhum compromisso marcado Precisa de alguma coisa? Não Eu acordei porque Eu escutei você falando Você tá falando com alguém aí Aí eu vim olhar o que que tá acontecendo Porque eu não tava falando nada Só se às vezes, sei lá Eu dormindo Tava, sei lá Sendo sonâmbulo E conversando com você, tá ligado? Mas isso eu não lembro de estar fazendo Estou recebendo alguns pedidos estranhos De alguém que eu nunca tinha escutado aqui antes Mas o estranho é que não consigo ver ele Como assim, Alexa? De quem que você tá escutando o pedido, velho? Eu não tô pedindo nada Um pedido em aberto para Brenner Eu não tô pedindo nada Quem que tá pedindo coisa pra você, Alexa? Pelo amor de Deus Eu não tô te pedindo nada, velho Eu não tô falando nada Eu tava dormindo agora Na verdade, acho que foi apenas um erro meu Só tem eu e você aqui Me desculpe, Brenner Entendi, é Eu também acho que foi erro seu Porque só tem eu e você Não tem ninguém A Natália nem tá aqui pra você ter uma ideia A Natália tá voltando de viagem Inclusive pra quem caiu de paraquedas A Natália tá viajando, mano E daqui a pouco eu vou ter que buscar ela Sério, daqui a pouco mesmo Vou ter que pegar o carro e buscar ela Só que do nada a Alexa me acorda desse jeito, velho Eu assustei Mas então tá bom, Alexa Obrigado, viu? Vou lá continuar dormindo E sei lá Espero que você fique de boa aí também Tá? Tá piscando assim por causa da árvore de Natal, rapaziada Que inclusive tá bem bonita agora de noite Deixa eu voltar a dormir porque Acho que eu já assustei demais com essa Alexa durante essa noite, mano Já teve chuva na noite passada E essa noite eu acordo com a Alexa Meu Deus do céu Deixa eu dormir logo Já cheguei em casa com a Natália Inclusive ela tá aqui, ó Morrendo de sono, né amor? Tá com sono? Já tá dormindo, né? Tá cochilando Ela chegou de viagem cansada E eu também tô muito cansado Porque querendo ou não Ela chegou umas 5 da manhã, né? Como eu mostrei pra vocês E eu fiquei sem dormir Porque eu fiquei com medo de às vezes dormir E acabar acordando muito tarde Não dando tempo de buscar ela E ela tem que voltar sozinha, tá ligado? Ela conseguiria voltar sozinha Ela conseguiria voltar sozinha, obviamente Ela até tinha dado essa ideia Mas como ela, né? Teve uma viagem Uma viagem cansativa Eu decidi buscar ela Achei melhor, tá ligado? Inclusive eu acho que esse travesseiro É aquele antigo que a gente tinha usado pra acampar Ah, tô nem aí A travesseira é gostosa do mesmo jeito Gente, é isso O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo E tchau